Após 16 anos trabalhando em escritório, Sandra Penteado abriu a Tec e Paper, que funciona como showroom de vários produtos e serviços. Aliando a extrema qualidade dos produtos da confecção, Sandra Penteado, com um mix de fornecedores com produtos nacionais e importados, a Tec e Paper apresenta tudo o que possa vestir a casa, como tecidos, papéis de parede, persianas, cortinas, tapetes e tapeçaria. Hoje a empresa conta com mais de 200 mostruários de papel de parede, diversas opções de tecidos e trabalha com grandes marcas, como Búcalo, Quaker, Donatelli, Eco Simple, Regata, JRJ, Maison, Wave Design, Black Paper, Vila Nova, Corcovado, Armazém, Paludeto, Vitrine, entre outros. Produzimos colchas, porta-travesseiros e almofadas personalizadas, cortinas, chales, futons e outros artigos de tapeçaria. A missão da empresa é atender clientes e arquitetos com um máximo de personalização, qualidade e preços competitivos.